E já tô na lida aqui pelo quintal, vou dar uma arrumadinha hoje no canto do forno aqui, ó, que eu já coloquei fogo aqui, gente, ó Ó, já coloquei um fogo aqui pra ir curando ele, né? Porque ele deve tá super mega úmido, né, gente? Porque ficava na chuva o tempo todo Até me deram a ideia de eu lavar com a VAP aqui, ó Mas eu não vou lavar não, eu vou deixar assim mesmo, porque com o tempo eu acho que o calor vai passando E daí acaba matando esse musgo aqui, mas eu acho tão bonito, eu não vou lavar Vou deixar assim mesmo, natural, viu? Obrigado pela dica Mas aqui eu já tô aquecendo meu forno aos poucos agora, porque vai sair pães desse forno Mas não é hoje não, tá, gente? Hoje eu só tô fazendo fogo aqui pra ir, né, curando ele, pra ele sair dessa umidade que ele ficou na chuva o tempo todo, tá? E tá bonito o negócio, olha lá, ó Deu até vontade de fazer um pãozinho, viu? Mas olha aí que bonito, gente, olha Que lindão, né? Tem um monte de lenha aqui, ó, que eu já separei Olha aqui, gente, embaixo A bagunça, gente do céu, olha isso Olha a bagunça que eu tenho que mexer aqui, ó Tem cerâmica Tem esses negócios aqui Gente do céu, esse canto tá horrível Dá até medo de mexer aqui, viu? Tem esse armário velho aqui, ó Que eu vou colocar lá na frente, porque o povo pega ferro velho pra vender, né? Esse eu vou colocar lá na frente, olha aí, ó Que coisa, né, gente? Olha a gaveta Vamos ver se tem alguma coisa Tá vazia Gente do céu, olha isso Tô vendo mosquito de dengue aqui O que que é isso? Ai, vou ter que tirar isso daqui imediatamente Ai, não, gente Espera aí que eu vou tirar aqui Tô abismada com essas coisas Que o povo deixa por aqui, viu? Como que pode, meu Deus? Deixar uma sujeira dessa no quintal Vou ter que pegar esse negócio Levar lá na frente, cara Deixar lá pra alguém pegar E levar pra vender, né? Porque o povo pega essas coisas assim Pra levar no ferro velho pra vender Gente, gente Tem um recebido aqui pra compartilhar com vocês, viu? Eita, gente Agora sim eu vou pro mato, viu? Olha isso, gente Olha o que eu comprei, gente Olha isso Ai, espero que presta, né? Porque os vídeos que eu vi, tudo prestava, né? Então, agora vamos ver se presta na realidade, né? Eu preciso muito disso aqui, gente Ó, muito É uma mini motosserra com bateria, viu, gente? Ó Vamos embora lá agora montar esse negócio Porque Agora o bicho vai pegar Ai, que legal, gente Olha Que tudo Muito legal Precisa fazer umas podas por aqui, né? Então daí já tem, ó Tem uma de quatro Uma de seis polegadas, ó Pra cortar galhos menores e maiores Eu acho Bora lá montar, gente? Pra ver se vai ficar legal esse negócio Vamos lá, gente Agora tem que olhar o manual, né? Porque eu não sei montar esse negócio, não Ó Tem o carregador Tem o motorzinho, né? Aí tem Vixe, gente Tá tudo em inglês Tudo não sei o que aqui, ó Inglês Deixar ainda Tá tudo em inglês Isso aqui não entendo nada Tem esse Esse negócio aqui Que eu não sei o nome disso aqui Que vai Aqui, ó Pra colocar A corrente de motosserra E tem a de seis polegadas E a de quatro polegadas Então bora lá, gente Vamos bora lá Que eu já vou colocar a grandona Logo de uma vez Ó Vou colocar a maior Né? Pra ver como que vai ser esse negócio Então vou deixar de quatro lá guardada Cada uma tem a sua Corrente Então aqui vem as chavinhas Pra montar também, ó Gente, isso aqui é ótimo Pra fazer rodas, né? Rodas de galho De árvore Assim Não muito grossa, né? Pra não forçar muito o motor Então é assim Então eu vou ir no rumo aqui Colocar, gente Porque Agora lascou, né? Que eu não sei Qual lado que é Como é que é, gente? Não sei não, gente Eu acho que é assim, ó Ah, já entendi Vou lá pegar minha furadeira Parafusadeira Não preciso pegar nada, gente Aqui já vem tudo Já vem a chave Já vem a chave de fenda Vem essa de boca Pra fazer tudo aqui, gente Olha que legal Você não precisa de nada Deixa eu ver, ó Se você Pra cima Aí ela é encaixada aqui, ó Bem desse jeito, ó Bem desse jeito Tá vendo? Só não entendi esse parafuso Essa porquinha aqui Eu sei que vai aqui em cima Com certeza Ah, ela vai em cima Pra adaptar essa peça aqui, ó Mas tem que pôr a corrente Eu acho Primeiro, né? Deve deixar assim Aí acho que eu coloco a corrente Depois coloco aquela peça Vou tirar a corrente aqui, ó De seis polegadas Olha que bonitinho, gente Olha que lindinha Gente, eu sei cortar com motosserra grande Meu pai tinha Eu aprendi a cortar, sabe? Com motosserra grande Então isso aqui pra mim Vai ser fichinha Deixa eu colocar certinho aqui No buraquinho Só que ela tá bem frouxa, gente Por que que tem esses dois buracos? Ah, já entendi, gente Ah, pra apertar Por isso que tem esse espaço grande aqui, ó Você puxar pra lá e pra cá E aquele parafuso de baixo ali, ó Ele comanda Já entendi o negócio, gente Já entendi, ó Então, olha lá Esse parafuso aqui que comanda apertar a corrente ou não Então, agora vamos colocar aqui certinho, ó Agora vai dar certo Deixa eu colocar no buraquinho primeiro Aí, vamos colocar, gente Agora vai Aí Tá vendo, gente? Ó, fica mais justinha Se eu mexer nesse parafusinho ali atrás, ali, ó Embaixo Ele aperta a corrente ou afrouxa Tá vendo? Então Não pode deixar ela muito apertada Deixa eu Acho que tem que soltar um pouquinho mais Pra apertar mais Acho que agora ficou boa Não ficou tão A gente puxa esse negocinho pra lá, ó Pra apertar Tá vendo, gente? Acho que assim tá bom Se não ficar muito apertado, né? Hora da verdade, gente Bora lá Bora lá Não tem bateria, né? Aí Olha, gente Funciona Ai, gente Que lindo Ai, que tudo Bora lá Cortar um galho Vamos ver se presta Gente, vamos cortar esse galhinho aqui, ó Vamos bora lá ver se o trem funciona, ó Aperta aqui É igual a furadeira, né? Parafusadeira E, ó Vamos bora lá Ai Ai, gente, ó E corta E corta Bora lá ver Sabe? Vamos ver se é hora Eu já entendi, gente O funcionamento dela Você não pode forçar Você tem que ir no tempo dela Vamos lá Vamos lá, gente Olha aí, gente Que linda Olha Que belezinha Agora isso aqui vai ser meu brinquedinho, né, gente? Ó O ar tá bonito, viu, gente? Isso aqui é um pé de pitanga Que eu ia podar ele mesmo Só tá esperando chegar o meu brinquedo aqui Pra mim Fazer isso Já peguei o jeito dela, gente Não precisa forçar Apertar Se você apertar Ela vai dar tranco Então você só coloca ali E respeita O tempo dela ir cortando, ó E não precisa pôr no meio Você vai mais com a ponta Cortou Gente, isso é ótimo Olha que lindo, gente Olha meu pezinho de pitanga Vai ficar bonito agora Tem que fazer umas podas radical aqui, gente Mas eu vou Acho que o homem vai vir à tarde Com motosserra Pra poder fazer essas podas radicals aqui, viu? Esse aqui é um pé de pitanga Que eu vou deixar aqui Só esse galho aqui Beleza, gente Olha que coisa Ô, gente Olha isso Que limpeza que já deu aqui, gente Olha isso Meu Deus do céu O que uma podinha em umas árvores não faz, né, gente? Deixa tudo bonito Olha isso Ai, tô apaixonada já Por esse motorzinho aqui, viu? 36 volts A bateria dele Acho que eu vou ter que dar uma apertadinha na corrente, ó Tá meio frouxa Já amei, gente Já amei o brinquedo Já tem muito pauzinho pra cortar aqui Que eu vou aproveitar muita coisa pra fazer lenha Esse pé de laranja lima, gente, ó Tá condenado, ó Tá amarelando as folhas Enrolou E ele já tá calçado com uma furquinha aqui, ó Que o pessoal que morava aqui Tinha calçado Então vai ter que derrubar ele, ó Já tá morrendo mesmo E ele tá molinho Eu dei uma mexida nele E tá molinho Então vou ter que derrubar ele Então eu vou empurrar ele aqui pra vocês verem Como que ele já tá molinho Eu vou empurrar ele pra lá pra cair, ó É bom que já tire ele daqui Da porta E daí já dá espaço pra uma mão Pegar mais sol Então eu vou empurrar ele pra cá Pra ele cair Então eu vou empurrar ele Obrigada E aí 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 Olha aí, gente, ó Apodreceu, ó E daí foi pro chão, né? Eu só tirei porque tava podre, gente Tava caindo e já tava morrendo, ó Porque eu não gosto de derrubar árvore, sabe? Mas essa aqui não tinha jeito mais, não Agora o pé de mamão aqui ganha mais espaço pra crescer Né, gente? Olha lá Aí tem uma poda lá atrás que eu quero fazer pra desabafar outro pé de abacate Aí eu vou ter que chamar alguém Gente, hoje eu vou fazer a poda daquela árvore grandona lá, ó Que eu tenho que cortar os galhos ali Fazer uma poda desse galho aqui, ó Porque ele tá indo pra lá E lá tem outra, tá vendo? Aqui tem um pé de pitanga Então tá fazendo muita sombra A pitanga não consegue produzir, né? Aí eu quero deixar aquela lá Bem de boa E só cortar uns galhos aqui Pra fazer o sol ali Que eu vou ter um projeto pra aquele espaço E também vou querer dar uma podada Olha só que emaranhado, gente Vou podar essa aqui, ó Uns galhos aqui também, ó Podar essa pra liberar esse pé de pitanga Com o pezinho de goiaba ali Que até coelhou a goiaba ali agora, gente Olha que legal Esse pezinho aqui, ó Ó E cortar mais uns galhos aqui Pra dar uma abertura, gente Tá vendo? Isso aí Daí o homem vai vir aqui fazer uma poda pra mim Olha a sujeira, gente Mas isso aqui depois eu vou devagarinho limpando Não vou pagar ninguém, não Então eu vou fazer uma composteira ali, gente Eu vou catar essas folhas tudo, ó Fazer uma composteira, né? Olha que pé de pitanga bonita aqui também E olha lá aqueles galhos caídos, ó Isso que eu quero fazer Uma limpeza por baixo Então bora lá, gente Vamos ver o trabalho do homem aí agora Olha lá, gente Vai começar a cortar o galho da árvore lá em cima, lá, ó Cortar aquele galhão grande lá, ó Que faz a sombra ali, ó Aí eu vou tirar ele pra dar uma clareada Pra entrar um sol ali Pra o que eu quero fazer nesse canto, entendeu? Lá vai o senhor Roberto cortar Gente, o céu é alto, hein? Dá uns 7, 8 metros de altura E lá vai, gente Lá vai Tá aí, gente? Ó, beleza Agora sim, gente Já deu uma clareada bem legal Só que você tá aí, ô Roberto Corta esse pauzinho que vai pra lá, ó Esse bem, você consegue aí, ó? Peraí Tá aí Tá bom Esse aqui também Ó Esse aí? Deixa eu ver onde é que ele vai Ele tá aí por cima do pé de goiaba Ai, será que não vai cair aqui? Ou ele vai descer aí? Você corta, ele vai descer Ele não vai cair por causa do pé de goiaba, né? É, ele tá bem difícil Ele vai vir pra cá, eu acho Sim Bom, se ele cair pra lá, pode mudar Eita, tá grudado Nossa Nossa Ai, é até legal que a goiaba fica no sol, né? É até legal que a goiaba fica no sol, né? Eita, tá grudado Vai, vai, vai Aê 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 Ótimo Vai ter muita lenha aqui pra me queimar Eu vou fazer lenha Tem tudo Aí, tá bom Tá bom? Tá Deixa eu ver como é que fica bom Sai de goiaba, né? É, estamos com ele Aí ele vai produzir mais, né? Sim Olha, gente, que gostoso Eu não tirei o sombreado Eu não tirei o sombreado de cima, ó São pé de seriguela, gente Olha que lindo Esses paus aqui, ó Estou pedindo pra ele deixar no mesmo tamanho Que eu vou fazer uso deles aqui, ó E os outros todos vai dar pra usar como lenha Ai, gente, olha o que a poda das árvores aqui fez aparecer, ó A lua, gente Que linda Maravilhosa Oh, glória a Deus Olha que coisa linda Maravilhosa Maravilhosa